Fala pessoal, e aí beleza, tudo bem? Olha só, estou de volta gente, mas antes de começar esse vídeo eu quero deixar um recado aqui muito importante, olha só, quer transformar a sua planta em 3D? É isso mesmo, essa planta que você tem aí, mesmo feita por você aí, a caneta, uma folha de papel, quer ver ela em 3D? É muito simples, eu deixo na descrição do vídeo o meu endereço de e-mail para você entrar em contato comigo e contratar aí o meu trabalho, é muito simples, muito fácil e rápido, ok? Eu trago aqui o modelo de sobrado bacana aí, que é o sobrado do Cleverson, o Cleverson que tem um terreno de 7 de largura, né? Ou seja, 7 de frente assim, gente, olha lá, por 13,5 de fundo, terreno muito pequeno para o fundo, Mas deu para fazer um sobrado bacana, olha só que lindo Espaço criativo aqui em cima, para usar como lares de serviço, áreas de lazer e tudo mais em cima da laje, aproveitando muito bem ali Bem no fundo do terreno, lá no cantinho, deu para colocar uma piscina bem pequena ali, olha Esse sobrado saiu muito charmoso mesmo, muito, olha você que tem um terreno pequeno, quer se inspirar no modelo, olha só a fachada dele de frente, olha Ficou da hora mesmo, sobrado ele tem garagem, ele tem sala de estar embaixo, ele tem dois quartos, na parte de cima um quarto com suíte, close Ele tem cozinha, ele tem área, quarto reserva embaixo, pequeno, mas tem Vamos lá aqui, deixa eu posicionar ele aqui, vamos no primeiro piso Aqui é muito simples, quero apresentar um vídeo rápido, olha só, olha que lindo que ficou aqui dentro Vou fazer mais de perto Para dizer aqui, quem é quem aqui nessa parte do primeiro piso Logo na chegada aqui, olha só, eu tenho a entrada social, eu tenho essa salinha bem pequena de teveira Aqui eu tenho cozinha, tem esse balcão aqui no formato de L Nesse canto eu coloquei a escada Aqui eu tenho uma copa bem pequena com a mesinha aqui Aqui eu tenho um banheiro social aqui embaixo, ou seja, um lavabo Nessa parte aqui eu coloquei um pequeno quarto, bem pequeno mesmo, que serviria de ateliê para a esposa do Cleveson Segundo ele, diz que a esposa dele precisa de um ateliê Mesmo que seja no fundo ali, mas está aqui, deu para colocar aqui E sobrou esse espaço bem pequeno aqui no finalzinho, está verdinho ali, que vocês estão vendo ali Com a piscina de canto pequena ali Somente para refrescar aquele calor aí, para poder E fica bom, fica bacana mesmo Aqui deu para botar aqui uma churrasqueira, uma bancadinha aqui nesse cantinho com a churrasqueira de canto Esse seria aí o primeiro piso, olha que charme que ficou Terreno de 7 metros, gente, por 14 de fundo Se você tem um tenham de 7 ou mais, com 20, 25 e quer fazer um modelinho assim bacana Olha, ele está aí Um modelo para você se inspirar legal Aqui tem uma bancadinha também, botei dois bancos ali Agora deixa eu mostrar aqui o segundo piso rapidamente aqui Olha que lindo ficou o segundo piso Um quarto grande de frente ali com a sacada, com banheiro e close Olha só, lindaço Um banheiro social Que está aqui, olha, aqui o banheiro social Aqui o close desse quarto Ou vice-versa, para botar close aqui e banheiro social aqui Mas eu preferi banheiro social ali por causa da abertura, da ventilação E close pode ficar aqui, que o close pode ter uma abertura para dentro do quarto para ventilar Aqui a escada, que ela vem no formato de vai e vem ali embaixo Aqui uma pequena salinha também de TV aqui em cima Que pode ser muito bem aproveitada por uma salinha aqui, um espaço Tem até um quadro ali na parede, olha Aqui por trás do sofá aqui, eu escalei aqui uma escada De aproximadamente seus 90, 80, 90 centímetros de largura Por um tamanho padrão, que seria de 4 metros, 4 metros e meio Para poder ter acesso ali ao terraço Coloquei o fundo da parte do sobrado Olha só, com as janelas para o fundo Bastante claridade Vamos em cima no segundo piso Ou terceiro piso, que seria aqui, olha Olha, a escada vem, sai aqui em cima Onde você tem um espaço bacana aqui Para aproveitar muito bem aqui a laje Sendo disponível, sendo opcional E você cobrir ela toda Ou colocar somente uma laje pequena assim Olha lá que bacana que ficou Aqui você pode trabalhar uma lavanderia Que é um espaço que ficou show de bola Ou até mesmo botar churrasqueira também Aqui botar umas mesinhas Aqui em cima dessa outra sobrelajezinha Aqui você pode botar caixa de água Ali em cima ali, que vai ficar legal Vê que bacana, olha Vamos voltar de novo aqui na frente, olha só O que acontece aqui? Um espaço bem pequeno na frente Verde aqui, de aproximadamente 1 metro Só para ter um acesso à entrada da garagem ali Ok? A garagem ficou com 2,85m 2,90m de largura por 4 4 dentro ali E um pouco, bem pouca coisa para fora Porque essa sacadazinha Acaba cobrindo a garagem um pouco ali Ok? Porque senão não daria para dividir O espaço por dentro ali certinho Agora aqui Vamos voltar de novo aqui Na parte de baixo Olha só Que charme que ficou Lembrando como eu falei no começo mesmo Eu tenho um endereço de e-mail Está na descrição, gente Eu deixo sempre lá Por quê? Porque a sua planta que você tem aí Caso você queira transformar ela em 3D É muito simples aí Você vai entrar em contato comigo Eu vou passar informações interessantes De como funciona o meu trabalho Caso você queira contratar o meu trabalho E jogar essa planta para o 3D Lembrando que eu não faço planta Eu não faço projeto E sim transformo o seu projeto Essa planta que você tem aí Em 3D Por quê? Para você ter uma visão ampla De como ficaria aí a sua casa E o 3D ajuda muito Você já ter uma visão Antes da casa ficar pronta Antes de começar a fazer aí A levantar as paredes Você já fica sabendo aí Se ela vai ficar legal Com aquele tipo de fachada Que você escolheu A divisão certinha Dos cômodos A posição da escada Do banheiro Da área de serviço Tudo ajuda o 3D E evita você elevar prejuízo Vai que você constrói aí E depois não fica satisfeito Ele tem que quebrar a parede Aí é um triste demais Aí é muito doído mesmo Tanta luta para conquistar alguma coisa E depois tem que quebrar Porque não saiu certo Então o modelo em 3D Vai te ajudar e muito Vai por mim O canal é o caminho certo Esse que fala com vocês aqui É Pedro Luiz E eu estou por aí mesmo Qualquer coisa A gente se fala aí Eu vou ficando por aqui Volto aí Em um próximo vídeo Trazendo mais vídeo bacana Tem uma série de vídeo bacana Modelos em 3D De casas aí Que vai chegar com força E com certeza Você vai gostar Ok? Valeu Tchau 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 Tchau